Fala guerreiros, Thiago na área, seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui naquela borracharia, na lenda do borracheiro Voltei hoje de dia aqui para fazer o reconhecimento, olhar detalhes do local Porque é um local muito grande Eu e a Thaís tinham vindo esses dias de noite Para tentar fazer uma comunicação com o borracheiro E aconteceu uma coisa muito estranha que a gente viu na filmagem Alguma sombra atrás dela, tipo uma entidade puxou o cabelo dela Foi muito surreal Até mesmo foi vocês inscritos que deixaram nos comentários Que aí sim eu fui ver Até na hora da edição eu nem tinha visto E hoje eu voltei aqui sozinho para fazer o reconhecimento Local grande para caramba E aqui era uma empresa, uma borracharia muito grande E o dono do local aqui, ele era um cara que tinha muita condição E acabou que ele ficou endividado e não conseguiu pagar suas contas Acabou entrando em depressão e acabou se matando aqui na borracharia Fala assim borracharia, o pessoal acha que é uma salinha pequena Mas não, aqui é uma empresa muito grande Onde vinha carretas, caminhão, carro, moto Era uma borracharia de tudo quanto é Carro, moto, caminhão Vinha aqui para poder colocar pneu Fazer essas coisas E ele acabou se endividando e entrou em depressão e acabou se matando No Spirit Box que eu e a Thaís fez aqui de madrugada Ele não falou nada com nada Foi um Spirit Box bem difícil Então hoje eu vou fazer o reconhecimento aqui do local Para eu e a Thaís estar podendo voltar de noite aqui no local Para tentar mais uma comunicação Então peço para você deixar o like, se inscreve no canal Se você quiser ver o vídeo que eu e a Thaís veio aqui de noite E você não assistiu ainda, o link está aí na descrição Vai lá para você assistir Que foi muito sinistro Então galera, sem mais enrolação Vamos lá para dentro fazer o reconhecimento Bora para mais um vídeo Bom pessoal Aqui a entrada aqui Aqui pelo jeito tinha uma guarita E aqui entrava os caminhões O dia que eu e a Thaís veio de noite aqui Ficava piscando uma luz lá da outra empresa E aqui era parte do escritório E a Thaís disse que viu Um homem ali Pode ser o espírito do borracheiro Vamos olhar aqui primeiro Tem bastante vidro Acho que era de porta de vidro aqui Licença Boa tarde Boa tarde Galera, aqui é o banheiro Aqui tem uma pia Essa parede aqui Está caindo Ela está presa nesse ferro aqui Se cair esse pedaço aqui Mesmo é livre Vamos lá para a parte do escritório Onde a Thaís viu Diz que viu um homem Pode ser que ela viu ele E a parte de baixo Também deu bastante sinal Vamos lá Bom galera Devia ser um local bem bonito aqui E uma coisa surpreendente Também que aconteceu na investigação Foi um pneu que foi arremessado Nem nela Parece que não tem ninguém Banheirinho Borracheiro Está aqui Galera, o local aqui é muito sinistro, cara Olha, esses pichos aqui na parede aqui, cara Fica macabro demais ainda Mais do local ainda Olha Vocês tem a visão do local Aqui provavelmente Devia ser o escritório do borracheiro Ele era conhecido como o borracheiro mesmo Não é porque ele só tinha borracharia O apelido dele era o borracheiro É borracheiro O pessoal tudo chamava ele de borracheiro Até mesmo quem passou essa lenda aqui pra mim Falou A história do local aqui Que ele falou que era conhecido como borracheiro Todo mundo chamava ele de borracheiro E que ele acabou se endividando E entrou em depressão Acabou se matando aqui Pelo jeito aqui Dá uma guaritinha Olha galera Aqui devia ficar o Porteiro, né O cara da guarita Abriu o portão O banheirinho dele E aqui também já fazia parte da Dos barracão Galera, olha aqui, cara Olha aqui Olha isso aqui, cara Mano Cê é louco, véi Cara, quem lembra Alguém aí? Quem lembra desse pneu aqui, ó Esse pneu Ele tava aqui Nessa parte aqui, galera, ó Ele tava por lá, cara Aquela parte lá, ó Já vamos olhar aqui E eu e a Thaís E eu e a Thaís Tava fazendo spirit box aqui, ó Cara, quem não assistiu Assiste esse vídeo O link tá aí na descrição Assiste esse vídeo Pra vocês verem O que que aconteceu E a Thaís Tava ali, ó Uma entidade Saiu assim Atrás dela Eu vi nos comentários Que vocês falou Eu fui analisar o vídeo É verdade E puxo o cabelo dela, cara Ela tava bem aqui, ó Foi, nossa, cara Foi muito sinistro Aqui devia ser tipo Um jardim de inverno A Thaís acha No dia que a gente veio aqui Ela falou que achava Que era um jardim de inverno Eu achava que era tipo Um aquário Mas olhando de dia aqui Não tem como ser um aquário Por causa das paredes, ó Senão dava infiltração mesmo Podia ser esse jardim de inverno mesmo Ó, tem uma esfiação ali também Um local bem bonito, cara Bonito, cara E aqui, ó Devia ser tudo Parte de janela de vidro Banheiro Cara Chego a ficar assustado Só de olhar aquele pneu, bebê E essa parte aqui, ó Deu muita presença no K2, galera Deu muita presença no K2 Cara, vocês não acreditam Que acabou de acontecer, velho Sério Passarinho cagou na minha mão, cara Pegou até na câmera Olha aqui Filha da mãe, cara Pegou a pontinha Pegou tudo na câmera aqui, cara Galera, vou limpar a câmera aqui Já eu volto com vocês Tá tudo cheio de merda Galera Não, é muito azar demais Não pode É muito azar demais Olha aqui onde eu tô, velho Não tem nem fio Nada Passarinho ficar aqui, cara Ó E o infeliz Passou voando aqui Cagou na minha Pegou bem na minha mão Na câmera, cara Isso é louco É muito azar demais Galera do céu Não tem Gum Tá tudo que aconteceu Que coisa Isso é lá E Que coisa É muito É muito Depois É muito Tecido de roupa ali, cara Não sei se algum morador de rua Tenta passar a noite aqui Já tentou passar Não sei, cara Tem umas roupas ali E olha aqui Olha o tamanho disso, galera Isso é louco, velho Aqui na frente tem outra casinha também Pelo jeito aqui, ó Essa parte aqui em cima Devia ter alguma escada pra subir Ó, tem janela ali Ah, por ali Não consigo acertar a mão aqui pela câmera Cara, mas não tô acreditando que a pombinha cagou na minha mão, velho Ah, meu É muito azar demais, cara É muito azar Galera, olha aqui, ó Mais uma casinha Olha os matos, tá tomando conta aí Um bagulho estranho, velho Tem um buraco aqui, ó Estranho do caramba Eu tava pensando aqui Eu tava pensando aqui Olhando aqui Agora que podia ser Alguma coisa de trocar o óleo Do carro, assim Mas o carro não passa Aqui nessa porta aqui, ó Agora, o porquê que tem isso aqui Eu não sei Esse buraco Pra mim Vamos lá Televisão Tem alguma coisa também aqui, ó E falta a gente olhar um banheiro Que tem ali também Do outro lado, galera Pézão de goiaba aqui, ó Cara, tem um buraco Tem tipo um tanque, ó Ah, isso aqui, galera, ó Pessoal, essa parte aqui Deixa eu sair do sol aqui Essa parte aqui Provavelmente já vinha em borracharia Isso aqui devia ser tudo cheio de água Um tanque de água Aí eles pegavam o pneu Trazia aqui com a roda E colocava dentro pra ver Onde estava furado Porque aí saia aquelas borbulhas De... Ah, do ar saindo, sabe Na água Aí eles sabiam Onde estava furado Eu acredito que seja isso aqui Porque eu já vi em borracharia Uns tanques que tem Esse aqui é grande, né Porque aqui era uma borracharia Muito grandona mesmo Mas provavelmente Devia ser isso aqui Vamos dar uma volta aqui pro fundo Dá uma olhada Eu acredito que possa ser isso, galera Bom, galera Aqui é uma lenda Que eu e a Thaís Vocês tem que investigar mais a fundo ainda Porque na comunicação que a gente fez Lá pelo Spirit Box O sol tá batendo aqui na minha cara Tá ficando todo branco A comunicação que a gente fez No Spirit Box A gente não conseguiu muito resultado Não conseguimos descobrir quase nada Então a gente vai ter que voltar Pra poder fazer Mais uma investigação Pegar mais a fundo E eu também tô com a intenção De chamar Pra ver se a gente consegue captar Alguma Aparição desse borracheiro Assim, né Porque Falaram pra gente Que tem pessoas que vê Ele aqui Que passam aqui E vê Um homem aqui dentro Que acreditam que seja O espírito Do borracheiro Mas é isso aí, galera Acho que eu consegui mostrar Tudo pra vocês Levei uma cagada De passarinho Na mão Na câmera Que eu não Velho Tô sem acreditar, mano Tô sem acreditar Caraca, velho E olha aqui Do que que eu tô do lado, galera Vocês têm noção Vocês assistiram o vídeo O que aconteceu com isso aqui Se não assistiu Vai lá no link Que tá aí na descrição Assiste A Thaís tava mais ou menos Aqui onde eu estou Tava mais ou menos Aqui assim, ó Mais ou menos Nessa reta aqui Assim, não sei E eu tava mais ou menos Bem na frente dela E eu não vi Ela sentiu alguma coisa Puxando o cabelo dela A dela falou Mas eu vi os comentários De vocês E vocês falaram Tiago, uma entidade Tá atrás da Thaís No que eu fui ver, cara Chegou a arrepiar Uma entidade Tá aqui, ó Bem aqui atrás dela Assim, ó Maior que ela Bem maior E tá levantando O cabelo dela Assim, cara do céu Surreal, mano Surreal Mas é isso aí, galera Se você gostou Não esqueça de deixar o like Se inscreve nesse canal aqui Que tem vídeo toda semana Em breve aí A gente vai tá conseguindo Trazer vídeo todos os dias Mas Toda semana Tá tendo vídeo nele aqui Até a próxima Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau